A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 1 a 2 e 11 a 18 No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo aquele que Jesus amava e lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás E viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Maria disse Senhor, se foste tu que o levaste Diz-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabune Que quer dizer mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai Vosso Pai Meu Deus E vosso Deus Querido irmão Querida irmã Hoje celebramos festivamente Santa Maria Madalena Aquela pessoa que estava Junto de Nossa Senhora e São João Aos pés da cruz de Jesus Aquela figura que teve Uma amizade profunda com o Senhor Outro trecho do Evangelho Diz que Maria Madalena Dela Jesus tinha Expulsado sete demônios Uma pessoa que tinha experimentado A compreensão da presença do Senhor Como salvador de sua vida Daí aquela sintonia que se manifesta No olhar ao túmulo O túmulo que está vazio Ela vai contar aos apóstolos Aquele jeito de estar ali chorando Perto do túmulo A pergunta que faz Aqueles anjos que lhe aparecem E a revelação A experiência profunda de Jesus Hoje podemos aproveitar A festa de Santa Maria Madalena Para nos perguntarmos Quais são os sinais Que o ressuscitado Utiliza para manifestar-se a nós Testemunho de uma pessoa A palavra da igreja A nossa experiência pessoal Tantas vezes marcada Também pela dor Quais são os caminhos Que Deus utiliza Para entrar em nosso coração Sejam quais forem A responsabilidade nossa É dizer para Jesus Mestre Reconhecê-lo No meio, quem sabe Daquela escuridão Dos acontecimentos Das dificuldades Que nós experimentamos Ter a coragem De identificar a presença do Senhor E dizer Senhor Mestre Reconhecê-lo Ouvir a sua palavra Acolhê-la Colocá-la em prática No nosso dia a dia É a proposta Que a palavra de Deus Nos faz Santa Maria Madalena Aquela que foi chamada De apóstola Dos apóstolos Quando foi Aos discípulos De Jesus E diz Eu vi o Senhor Que ela reze Por nós Junto a Deus Afim de que Também em nossa vida Possamos espalhar A notícia Da ressurreição Do Senhor E de uma forma Ou de outra Dizer aos outros Eu vi o Senhor Palavra de vida eterna Amém 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 Love 声